Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes envia para Kelly Baron um presente especial. Vejam. Olha o que eu tenho aqui, Good Vibes by Bru. Eu amei esse miminho, agradeço Bruna por esse carinho e fico muito feliz porque essa parceria com a Andrea Professional, que é uma marca portuguesa, que eu já conheço há muitos anos, inclusive eu tenho grande parte das minhas maquiagens são todas da Andrea. Esses glosses têm de várias cores. Eu já testei, mas deixei aqui na caixinha para mostrar para vocês. Vem até com uns bótons fofinhos. Ele fica na boca, a gente pode beijar, pode comer, pode treinar com isso daqui que não sai por nada. E ele é mate, um vermelhão para deixar a nossa boca gente, né? A gente fica ainda mais sexy, olha. Olha que lindo isso aqui quando for numa festa. Obrigada e muito sucesso. Bru almoça com o seu amigo Luís Borges e anuncia que na sexta-feira já vai estar de férias. Vim comprar umas coisinhas que faltavam para as minhas férias. Começa na sexta-feira. Tudo. Saudáveis. Saudáveis. Amiga, saudáveis. O teu é o quê? É salmão com matata. O meu é frango. É hambúrguer. O meu é hambúrguer. Gente, olha o tamanho do prato. Olha a minha mão. Nunca foi tricioso. Bruna Gomes, na capa da revista Nova Gente. Já nas bancas. Hoje. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já.